Bem-vindos ao Nossa Saúde! No programa de hoje vamos falar sobre a importância de uma boa alimentação para pessoas com câncer. Segundo especialistas, a nutrição deve andar de mãos dadas com o tratamento. Vamos saber então quais alimentos são indicados para pacientes oncológicos, quais devem ser evitados e como tudo isso impacta na saúde. Fique com a gente a partir de agora aqui na TVAula. E para falar sobre esse assunto eu recebo aqui no estúdio de forma virtual a Emanuela Schirmer, que é nutricionista oncológica. Emanuela, que prazer te receber aqui no nosso programa. Seja muitíssimo bem-vinda. O prazer é todo meu, Rafa. É muita alegria poder vir trazer um assunto que tem tantos tabus, desmistificar tantos mitos ao redor do câncer e do tratamento, o quanto a nutrição pode trazer benefícios durante todo esse período. Que legal, que legal te ter aqui então. Você é nutricionista e atende especialmente pacientes com câncer, né? Eu queria que você começasse explicando pra gente o que exatamente é a nutrição oncológica. Então a nutrição oncológica é uma especialização dentro da faculdade de nutrição. Igual a medicina tem todas as áreas de atuação, né? A nutrição também. Então nós não temos como dar conta de estudar e saber de todos os universos que a nutrição compreende. E aí fiz residência em oncologia em Curitiba, num hospital renomado em oncologia, que é o Herácio Gertner. E 15 anos atrás, esse é o meu mundo, né? O universo da oncologia, que a gente sofre uma imersão. Eu brinco que é uma lavagem cerebral, que eu acho que a oncologia está em todos os meus lares, em todos os meus lados. E é uma transformação de vida também pra mim, né, Rafa? Porque tu atender paciente oncológico, eles te ensinam muito. Então eu trago isso no meu dia a dia de uma forma muito efetiva, muito legal. Você com certeza deve ser muito rico de experiência, né, Manuela? E aí os especialistas, eles dizem que a nutrição deve andar de mãos dadas com o tratamento. É isso? É o meu sonho. É o meu sonho que quando um paciente fecha o diagnóstico oncológico, ele consiga também fechar o diagnóstico nutricional. Tem uma imagem que é muito bacana, que eu uso nas minhas palestras, que é quando são dois caminhos que eles se cruzam, né? Eu tenho o diagnóstico médico e o diagnóstico nutricional, e eles se encontram. Então se nós conseguíssemos fazer com que todo paciente oncológico tivesse uma atenção nutricional neste momento, o desfecho do tratamento com certeza seria outro, né? Porque esse é o momento. Óbvio que essa não é a realidade em muitas pessoas. Então a nutrição, ela vem sendo encaixada ao longo, a partir de demandas, complicações. Mas se fosse perguntar pra mim qual que é o meu sonho de profissão, seria a gente poder dar essa atenção ao paciente oncológico desde o princípio do diagnóstico médico. Eu tô aqui da torcida que esse sonho seja realizado muito em breve. É, eu também. Eu também. E Manuela, embora esse seja um sonho, né? E que de total importância, fundamental importância, a gente vê que, não sei se eu poderia dizer, a minoria dos pacientes consegue isso, né? Consegue realmente ter um acesso a uma boa alimentação enquanto doente. Você percebe isso no seu dia a dia, no atendimento aí em Chapecó? Assim, Rafa, o que que acontece? Nós precisamos primeiro fazer com que a equipe que atende esse paciente, ele entenda da importância dessa visão multi, né? Que cada um vai fazer o seu papel dentro desse contexto do paciente. Então, hoje eu trabalho na superoncologia, que é aqui em Chapecó, que é uma clínica que atende só pacientes oncológicos. Então, nós temos protocolos bem instituídos pra que a gente consiga fazer com que o paciente, no momento, ele já consiga passar comigo e a gente fazer esse desfecho que a gente gostaria. Então, como eu falo, hoje eu consigo fazer a nutrição oncológica que eu sempre sonhei, né? E que eu gostaria que isso fosse, né, pra população de uma forma geral. Mas, aos pouquinhos, eu acho que com as informações, dessas formas de trazer informações, de trazer, falar sobre isso, que a população tem acesso a isso, acho que fica mais fácil informação, né, Rafa? Eu digo assim, onde é que a gente consegue mudar padrões? Quando a gente consegue trazer informação, e essa informação é de consistência, a gente consegue fazer com que as pessoas tenham uma visão um pouco diferente. E isso faz total diferença no tratamento, né? Certamente. E essa informação, informação de qualidade, ela é uma arma, né? Na prevenção de tantas doenças, enfim. E a gente tá aqui oferecendo justamente esse espaço pra que a gente leve informação de qualidade pra quem nos assiste. E, Manuela, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente de qual é a importância, né, de uma nutrição, uma boa alimentação pro paciente oncológico. Que benefícios que isso traz, enfim. Comenta pra gente. Então, assim, Rafa, quando o primeiro contato que eu tenho com o paciente, eu ali, eu já vou fechar um diagnóstico nutricional, né? Então, através de um inquérito alimentar, conhecendo todos os hábitos de vida que ele tem, conhecendo as suas preferências alimentares, alergias. Então, a partir desse momento, com cálculos nutricionais, onde eu vou ver as questões de macronutrientes, quando a gente pensa, né, carboidrato, gorduras e proteínas, e toda a questão dos micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, dentro desse conjunto, a gente faz uma adequação pra atender as necessidades daquele paciente. E isso é muito importante trazer, porque não é uma receita de bolo, né? Então, quando a gente pensa num tratamento individualizado, num tratamento específico, é porque realmente o paciente que está com câncer, o câncer está nele, nas células dele, dentro do comportamento que ele já trazia. Então, não tem como eu adequar algo que eu usei pra uma outra paciente pra aquele paciente. Então, esse inquérito de estilo de vida, ele é fundamental pra que eu consiga ter êxito no resultado que eu espero. Porque se eu trago uma realidade que eu suponho que é muito legal, e não condiz com a realidade dele, ele não vai fazer. E aí, aquilo que eu espero, não vai acontecer. E aí, eu me frustro, o paciente se frustra, a equipe, e aí os resultados pro tratamento, que é o mais importante, a gente acaba não tendo. Então, essa visão integrativa, sabe, do contexto que o paciente está inserido, pra dentro do tratamento, ela precisa vir, ela precisa estar junto. Sim. E pelo que você observa de resultados, né, a pessoa que realmente recebeu um diagnóstico, procura um nutricionista e faz esse trabalho em paralelo, ou seja, anda de mão dada a nutrição com o tratamento, que tipo de benefícios ele tem? Ele passa melhor pelo tratamento? Ele sofre menos impactos? Ele tem uma recuperação melhor? Rafa, quando eu estou, agora eu estou 100% aqui dentro, né, então eu vejo os pacientes todas as vezes que eles vêm pro tratamento. E eles não me trazem demanda, né, muito diferente de quando eu fazia no Erasco, por exemplo, porque a gente tinha muitos ajustes pra fazer dos pacientes com queixas. E aí eu comecei a estudar há muito, assim, e aqueles sintomas que eu via, né, com bastante frequência, que eram corriqueiros no meu dia a dia. E aí eu comecei a me dar conta de que nós fazíamos as intervenções antes dele apresentar os sintomas. Porque o que que acontece? Nós já conhecemos os protocolos de tratamento. Então, eu já conheço os quimioterápicos, eu já conheço os remédios que o paciente vai fazer uso. Como eu conheço, eu já sei quais são os possíveis efeitos colaterais. Então, a partir disso, eu já interfiro antes, porque eu já sei que ele vai ter. E aí, e uma coisa muito importante, assim, que eu acho sensacional quando a gente atende paciente com câncer. Eles são olhos e ouvidos atentos a tudo que você fala. Então, isso é um dos grandes prazeres de eu atender o paciente oncológico, porque eles vão fazer. Eles vão seguir a tua orientação. Então, como a gente conversa e eu explico, e eu mostro pra ele o porquê de fazer, o porquê adequar alguma coisa, porque tem uma coisa muito simples que eu gosto muito de falar, é a quantidade de água, tá, Rafa? Porque, assim, a água, ela tem um papel muito importante durante o tratamento, tá? Tanto em cirurgia, quanto rádio, quanto químio, quanto imune, porque esses são os pilares do tratamento oncológico. A água, dentro de uma quimioterapia, por exemplo, ela reduz toxicidade, porque é muito óbvio. Se tu toma bastante água, tu vai fazer mais xixi. Então, a parte tóxica do remédio, tu vai eliminar pela urina. Então, ela não vai ficar circulante no teu organismo, atuando sobre outras células que estão boas. Então, isso é uma coisa que eu mostro pra eles o tempo inteiro. Então, eu falo, ó, vamos bater meta de água. Vamos bater meta de água. Reduz toxicidade, você tem menos neuropatia periférica, que é aquela sensibilidade nas mãos e nos pés. Reduz náusea, reduz a questão da inapetência. E eles fazem. E aí, eles não têm. Então, eles falam assim, Manu, mas esse ciclo eu não tive nada. Eu falei, como que foi a meta hídrica? Como que foi? Então, eles conseguem ver, tanto que quando eles retornam, quando eles não tomam a quantidade adequada, eles falam, ah, dessa vez eu fiquei um pouco mais cansado, mas eu não tomei toda a água que eu deveria. Então, eles já me trazem o insight sobre o que eles não fizeram. Entende? Então, isso pra mim, Rafa, não tem preço. É a coisa, é o que brilha nos olhos mesmo, sabe? Quando tu pensa assim, ai, é esse o caminho. Certamente. Então, falando de uma água, uma coisa tão simples que tá aí, a mão. Tão simples, exatamente. É que, às vezes, pro paciente psicológico, a ingesta de água é um pouco difícil. Mais difícil, né? E falar sobre essa dificuldade, eu queria que você trouxesse pra gente justamente alguns desafios do paciente que recebe um diagnóstico de câncer, né? Perda de apetite, náuseas, enfim. O que que eles enfrentam a partir de um câncer? Eu vou até dizer uma coisa muito séria. Falando, obviamente, na questão de nutrição, né? É, não, isso que eu ia dizer. Mas nutricionalmente mesmo. Eu vou te dizer que a coisa mais difícil do enfrentamento no diagnóstico oncológico é o Google e os vizinhos e os parentes que descobrem depois do diagnóstico. Sério? Porque a nutrição, ela é sempre, a parte de comida, ela sempre é o nosso momento acolhedor. Quando a gente pensa em reuniões, quando a gente pensa em encontros, quando a gente pensa... A gente sempre tem comida relacionada, certo? E quando a gente se depara com uma doença que tem tantos estigmas, né? Tem tantos tabus por trás. A pessoa que tá do outro lado, a única forma que ela pensa em ajudar é com a questão alimentar, certo? Fora as orações, é a questão da comida. E aí vem um monte de receita, um monte de chá que deu certo pra fulano, porque deu certo pra fulano... Receitas milagrosas. Exatamente. Isso aí é um outro capítulo nosso que a gente vai falar sobre ele. Mas assim, isso faz com que o paciente, ele fique apavorado, porque é muita informação. E aí, associado a isso, ele tem todas as reações de um medicamento que pode dar efeito colateral. Por exemplo, como tu disse, a inapetência. E aí, essa redução do apetite, porque é comum pra alguns pacientes, dependendo da dose da químio, dependendo da toxicidade, né? Às vezes pode acontecer. Quando alguém vem ter falado de comida, aquilo ali já te dá até náusea. Vocês entendem? Então, assim, é um cuidado que a comida, ela tá o tempo inteiro. E aí, assim, pensa num filho. Quando o filho não come, tu já fica doido, né? Então, tu imagina um paciente que não come, ele está em tratamento que, em teoria, deveria comer. O que as pessoas só fazem ao redor é dizer, fulano, tu tem que comer. Não, mas tu tem que comer. Mas tu tem que comer. E aí, ele tem a inapetência do tratamento. E aí, gera uma angústia, gera um desconforto. E triplica o estresse. Então, isso que, claro, é um ato de amor por parte de quem tá ali por perto, né? É um ato de amor. Só que é algo que deve ser olhado, então, né? Ser revisto, né, Emanuela? Porque isso acaba prejudicando o paciente, né? Muito. Assim, Rafa, é muito difícil nós falarmos sobre o ato de amor relacionado à comida, porque, desde que a gente nasce, quando tu chora por uma questão de medo, de frio, a gente leva pro peito, né? Então, tu aprende que tu supri todas as coisas com o alimento. Então, isso na doença, ela se torna muito mais forte, porque tu tá fragilizado. Então, a comida, ela tem um poder de acolher e de nutrir também. Então, eu não julgo isso, sabe? O que que eu acho que é importante nós trazermos? Essas informações, pra que a pessoa que tá do outro lado, ela entenda que tem uma assistência por trás, entende? De profissionais que estão cuidando. Porque, às vezes, aquele excesso de informação acaba fazendo mais angústia ainda pro paciente, porque, às vezes, ele não vai ter condição de comprar, às vezes, ele não vai ter condição de tomar por questões clínicas, e isso gera como se eu não tivesse fazendo a minha parte, entende? Gera, é um gatilho não positivo, digamos assim. Mais peso do que ajuda. Mais peso do que ajuda, sem dúvida nenhuma. E, falando sobre as questões pontuais que tu trouxe, de náusea mesmo, de inapetência, todo medicamento, Rafa, todo medicamento, desde onde pirona, né, que tu vai ler a bula, ele tem possíveis efeitos colaterais. Se a gente for ler tudo que as pessoas tomam em forma de medicamento, todos eles têm possíveis efeitos colaterais. Quer dizer que você vai ter? Não. Possíveis efeitos colaterais. Então, existem organismos que estão mais suscetíveis a apresentar esses sintomas, certo? E aí, tem algumas estratégias que a gente desenrola junto com o paciente pra que prepare esse organismo pra que evite algumas dessas efeitos colaterais que a gente já sabe. Então, assim, é um tratamento que a gente já sabe do efeito colateral. Isso é muito positivo, porque ninguém vai pegar nada de surpresa. Uma coisa que eu gosto de deixar claro pro paciente. Ele tem que entender a doença que ele tem. Porque essa história de não contar, ou de não contar tudo, isso nunca vai ser benéfico. Porque se o paciente entende, ele assume a responsabilidade pra ele. Inclusive de não fazer se ele não quiser. Entende? Porque eu falo isso sempre. Quando tem um filho do lado, quando tem, eu falo, a pessoa é lúcida, é orientada e ela sabe sobre as escolhas. Então, se ela optar por não fazer, a escolha é 100% dela. E tá certo também. E não tem nada de errado com isso. Entende? Desde que ela saiba exatamente as consequências dessas escolhas. Que ela esteja bem formada. Cuidei o escolho de uma forma correta. Todos os possíveis efeitos colaterais que nós temos nos medicamentos, a gente tem ações pra cada um deles. Desde medicamentosa, quanto ajustes nutricionais. Então, isso é um protocolo. A gente já sabe, né? De como que a gente vai agir sobre eles. Então, isso é muito bacana. Porque é aquilo que eu falo. Eu já explico pro paciente antes dele ter. Muito bem. A gente faz uma pausa agora, Emanuela. A gente vai pro intervalo. E logo a gente volta com muito mais informações pra você. Não saia daí. Voltamos com a nossa saúde. A gente segue a nossa conversa aqui com a Emanuela Schirmer, nutricionista oncológica. Estamos falando hoje sobre a questão da importância de uma boa alimentação para os pacientes com câncer. Emanuela, vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Eu queria que você trouxesse aqui pros nossos telespectadores um caso de algum paciente que você tenha aí, né? Que tenha tido um bom resultado a partir de uma boa alimentação pra dividir com a gente, pra ilustrar aqui o nosso tema, por favor. Ah, essa é uma pergunta que é o que me motiva todo dia, né, Rafa? Porque quando as pessoas me olham e falam assim, tu trabalha com câncer? Daí, tipo, aquela coisa meio de piedade, assim, né? Daí tu pensa assim, gente, eu trabalho com câncer porque a vida que existe pós um diagnóstico é a coisa mais linda. Então, é a dor que ensina a gente a viver, né? Eu sempre digo isso. E a minha nutrição, ela tem um papel tão fundamental nessa questão da qualidade de vida que é fantástica. Eu tô com vários pacientes, assim, agora, tá? Que me vieram na cabeça agora. Mas eu tenho uma paciente que ela tá tratando mama, um tumor de câncer de mama metastático. E ela tinha uma restrição alimentar muito grande por diversas dietas que ela fez ao longo da vida. dietas restritivas, tá? Da qual eu, Emanuela, nutricionista, não sou muito adepta, tá? A essas coisas muito restritivas. E ela tinha muito medo de comer. Muito medo de comer, muito medo de engordar, muito medo. E o tratamento oncológico, ele tem algumas particularidades que pode trazer deficiências nutricionais, perda de massa, né? É uma cascata de fatores que agravam ainda mais o prognóstico da doença, digamos assim. A cura, né? O bom resultado do tratamento. E eu sentei com ela e eu fiz todo um... Eu desenhei pra ela qual que era a importância da alimentação. E que ela podia, sim, comer o sagu com creme no domingo. Quando eu falei isso pra ela, ela me olhou rápido com uma cara. Sagu? Mas eu posso comer doce? E eu falei, tu não só pode, como você deve. É óbvio que eu não estou falando de doce todos os dias e que eu não estou falando de doces industrializados e que eu não estou falando de uma paciente diabética. Eu estou falando do caso dela, tá? Um sagu com creme no domingo, isso faz parte de um acolhimento emocional gigante. Entende? Ela desconstrói muita coisa. E aí ela passou a... Devagarinho. Então, cada vez que ela conseguia fazer algumas... Dar alguns passos, né? De melhor em relação a isso, ela me mandava foto. Ela dizia. Hoje, hoje, ela está fazendo atividade em tratamento. Ela está fazendo quimioterapia. Ela está com catéter. Ela está fazendo academia todos os dias. Uau! Ela aumentou a massa muscular. Uau! Ela teve um percentual de massa muscular gigante. Reduziu gordura e segue comendo sagu com creme no domingo. Então, assim, isso, para mim, é o que brilha o meu olho, que nem eu falei. É uma conquista tão grande. Não tem sintoma. Não tem toxicidade de quimio. Ela vem... Ela parece que ela está indo para uma... Porque ela vem maquiada, escovada. Você não tem noção. É brinco. É colar. Ela senta, faz a quimio, vai embora. No outro dia, ela vai para a academia e segue a rotina dela. Então, isso acontece todo o tempo. Sabe, Rafa? Então, é um olhar diferente. Eu digo que eu acho que é o que faz a diferença mesmo. É o que tem o resultado. Que incrível, Emanuela. E aí, você falou aí da questão do ganho de massa muscular, né? Porque a sarcopenia, que é justamente ao contrário, é um dos problemas, é um dos desafios para quem tem câncer. É isso? É. Isso. Porque o que acontece? Às vezes, nós temos a ideia de composição corporal um pouco equivocada, assim. certo? Então, as pessoas tiram por base muito a questão do peso da balança. E a gente precisa desconstruir um pouco isso, porque muitas vezes, o peso da balança, ele está adequado, porém, com uma composição corporal não tão boa. Por exemplo, assim, eu tenho uma quantidade de gordura alta, a minha massa muscular é baixa, mas a equação das duas coisas dá um peso na balança adequado, mas a saúde dela não está. Tem um excesso de gordura e uma baixa massa magra. Então, hoje nós já sabemos, assim, se eu pegar qualquer estudo hoje, é uma enxurrada de estudo em relação à atividade física e alimentação juntas e tratamento oncológico. Por quê? Porque eu preciso estimular o ganho de massa magra. Então, a sarcopenia é a redução dessa massa magra e a redução da força muscular. O que acontece com isso? Eu acabo aumentando muito a toxicidade da química, tendo mais efeito colateral, então, eu tenho um prognóstico muito ruim, então, dependendo, eu tenho mais risco de queda, dependendo se o paciente for mais idoso, e isso acontece com uma frequência muito alta, que é o que mais me assusta, porque quando o paciente recebe de hipnose, a primeira coisa que ele faz, ele para, né? Então, assim, ele tá cansado pelo tratamento, ele não vai fazer a caminhada, então, eu preciso mostrar pra ele que a canseira da caminhada é uma canseira que ele precisa ter pra diminuir a canseira da quimioterapia. Então, é informação, é informação. Então, a bioimpedância, que é o exame que a gente faz aqui pra ver essa composição corporal, é onde a gente consegue ver na prática o que eu falo pra eles. Então, quando eu mostro o papel e que eu mostro a composição de gordura, eu falo, meu Deus, eu tô com tudo isso de gordura corporal. Eu falei, então, vamos reduzir a gordura corporal. Isso não é perder peso a qualquer custo, porque eu perder peso a qualquer custo, fazer restrição, nunca que é um momento num diagnóstico, num tratamento oncológico, mas eu preciso entender que a redução de gordura e o aumento da massa tem que acontecer. Entende? Vai trazer muitos benefícios de forma tranquila, muito benefício. Manuela, deixa eu fazer uma pausa agora, porque a gente vai ouvir o depoimento do doutor Cristiano Devence Vendrami, que é cirurgião oncológico, também de Chapecó, é o esposo da Manuela, e ele vai reforçar, então, pra gente, a importância da boa alimentação pro paciente oncológico. Vamos ver? A nutrição é um pilar fundamental no tratamento do paciente oncológico, e quando a gente fala em tratamento, são todas as etapas, a cirurgia, então, vai desde o preparo pra um preparo imunomodulador pra uma cirurgia, melhorando aí os resultados, diminuindo as taxas de complicações no procedimento cirúrgico, um paciente bem nutrido, pra quimioterapia também é extremamente importante, e pra radioterapia. Aqui, a gente tem um ditado que diz que saco vazio não para em pé, então, esse paciente ele precisa estar muito bem nutrido pra poder fazer o seu tratamento oncológico, né? E a nutrição ela não tem um papel só no tratamento, mas ela tem um papel extremamente importante na prevenção. Se a gente for estimar, pelo menos 30% dos tumores, eles são devido à dieta, né? A influência da dieta, né? A má alimentação. Então, com certeza, na prevenção ele também tem o seu papel aí, extremamente importante. Em geral, o paciente, por exemplo, aquele que vai para um tratamento cirúrgico, o benefício principal dele é a diminuição de taxas de complicações de uma cirurgia, tá? Você tem um paciente bem nutrido e com uma imunidade restaurada, e a gente consegue fazer isso cinco a sete dias antes da cirurgia, bem preparado, o paciente, você diminui a taxa de complicações. e com isso você traz um benefício enorme para o paciente, né? E ele consegue se recuperar muito mais rápido e ter alta com muito mais facilidade. O paciente em quimioterapia e o paciente em radioterapia, em geral, a maior taxa de desistências que eles têm do tratamento é porque eles se sentem, vamos dizer assim, fracos, né? O que é o fraco? É o paciente que não está conseguindo se alimentar de forma adequada. então ele vai ficar mais fraco porque ele não está ingerindo uma quantidade de caloria suficiente. E aí ele acaba desistindo da radioterapia ou ele acaba tendo que adiar ciclos da quimioterapia por causa dessa fraqueza, vamos dizer assim, né? Então, com certeza, esse acompanhamento nutricional durante todo o tratamento é extremamente importante. Para aquele paciente que recebe um diagnóstico de câncer, a recomendação, a primeira recomendação que eu daria é que mantenha a calma, né? Porque o câncer já foi no passado muito taxado, né? Como uma doença terminal para todo mundo. E hoje em dia não é bem assim, né? A gente tem taxas expressivas de cura no tratamento, né? De muitos pacientes, principalmente aqueles com diagnóstico inicial. então, buscar um bom profissional, buscar um médico de sua confiança, né? Escutar o que os especialistas estão falando. Está cheio de milagre por aí sendo vendido, né? Muito cuidado com isso, tá? Acredito que fé todo mundo tem que ter a sua, acho que é extremamente importante. E a gente vê muitos pacientes aí, sim, mas não são poucos, são muitos pacientes que o câncer não é o final, mas sim o começo de uma nova vida, né? Então, primeira coisa, calma. E buscar um profissional aí que seja qualificado e que tenha experiência no tratamento oncológico que com certeza vai entregar bons resultados. Isso a gente tem no estado inteiro de Santa Catarina, tá? De todas as especialidades, radioterapia, oncologia clínica, cirurgia oncológica. Então, hoje o nosso estado é muito bem servido em relação a isso. Tá aí, então, a fala do doutor Cristiano. Muito obrigada por compartilhar as informações com a gente, reforçando, então, a importância da boa nutrição para quem está sofrendo aí com um câncer. E, Manuela, voltando aqui para o nosso bate-papo, queria que você falasse para a gente, né? Quais são os alimentos prejudiciais para pacientes oncológicos e quais aqueles indicados que ajudam na saúde? Isso, Rafa. Então, assim, quando a gente pensa em diagnóstico, a gente entra num outro bloco. Quando a gente pensa em prevenção, aí eu atinjo a população toda, certo? Hoje, 40% das causas de câncer são alimentares. Então, a estimativa é que isso aumente no decorrer dos anos. Então, é um número altíssimo se tu for pensar que desse 100%, 40% são alimentares. Então, nós temos no nosso dia a dia alimentos que favorecem essa modificação celular trazendo o tumor. E quais são eles? É muito simples, prestem bem atenção no que eu vou falar. Tudo que for produto e não alimento tem substâncias ali dentro que podem trazer alteração para tua célula. Pegou o produto da prateleira, leu o rótulo, a metade do que está escrito no rótulo não sabe o que quer devolve o produto para a prateleira. Então, se você pegar o produto e tu ler e tu identificar o que está escrito, são alimentos que vêm para o carrinho, certo? A gente tem uma... A nossa região é uma região um pouco complicada porque nós temos uma incidência muito alta de tumores de intestino comparada ao mapa do Brasil. E aí a gente sabe que tumores de intestino tem uma relação forte a embutidos e nós consumimos muito embutidos. E quando eu falo embutidos, eu falo presunto, salame, mortadela, feito de peru, salsicha, linguiça. Esses grupos de produtos nós já sabemos que tem uma relação sim com tumores de intestino. Então, quando você puder evitar ele no seu dia a dia, perfeito. Tá? A carne vermelha o excesso dela e aí eu quero que vocês gravem bem o que eu tô dizendo. O excesso de carne vermelha porco, gado, ovelha, cordeiro e bode pode ter uma relação com tumores de intestino. Então, nós temos uma quantidade segura de ingestão de carne vermelha. 500 gramas de carne vermelha por semana. Nos outros dias você consome carne branca, tá? Frango e peixe e aí o ovo como proteína também pode entrar aqui. Certo? Mas não é a restrição, é a diminuição. E protetor? E protetor? Gente, fruta, verduras, legumes, arroz, feijão, comida de verdade, isso vocês não precisam se preocupar. O voo e a voda, a gente já sabiam disso, nós é que modificamos os nossos hábitos no decorrer, o que foi uma pena, né? Então, sempre pensem no como que era há um tempo e tentem voltar para aquilo que é alimento de verdade. Se você conseguir fazer o seu mercado em feira e açougue, tá tudo certo. E agora, no seu dia a dia, o que você percebe? Quais os maiores erros que as pessoas cometem com relação à alimentação? Durante o tratamento, com certeza, são as receitas milagrosas, tá, Rafa? Porque isso, para mim, como nutricionista oncológica, é o meu palcanhar, é a minha dor de cabeça, é o meu cabelo branco, porque hoje nós já sabemos que existem muitos chás, por exemplo, que têm uma toxicidade com algumas quimioterapias, com alguns medicamentos quimioterápicos. Então, pensem aqui comigo, você acha que você está tomando um chá que vai te trazer benefício e ele está, na verdade, reduzindo o efeito do remédio que você está tomando. Então, eu tenho muitos. Por que eu não vou citar os chás aqui? Porque não é todo chá para todo quimioterápico. Então, eu aprendi que a gente precisa ter cautela na informação. Se eu falar chá de graviola, tem algumas medicações que têm reação com chá de graviola, outras não. Então, assim, por via de regra, tome em água. Certo? E se forem tomar chá, uma xícara por dia daquele chá. Se for tomar outro, faça um outro tipo, para que eu não tenha uma sobrecarga daquele princípio ativo que está no chá em excesso no teu corpo. Tá bom? É, um chá que parece inofensivo muitas vezes não é e de preferência que questione o seu médico, que sabe do seu tratamento se aquele chá é ou não indicado para você. Nosso tempo está terminando e eu gostaria que você aí deixasse uma mensagem final para os nossos telespectadores, fizesse suas considerações. Repensem no estilo de vida que vocês trazem, que vocês ensinam aos seus filhos. O câncer, ele é uma doença multifatorial, ele não tem uma única causa. Então, não exista, não percam tempo procurando o porquê do câncer. invistam a partir daqui o que eu vou fazer e como eu evito. Gente, níveis de estresse reduzidos, atividade física regular, uma alimentação com produto, com alimento de verdade, sono regular, bebam água e sejam felizes. É uma receita que eu digo que eu carrego dentro do bolso e tento colocar em prática todos os dias na minha vida. uma receita boa, ela é simples de ser colocada em prática e previne tantos males, tanto câncer quanto tantas outras doenças. Tantas outras doenças. Nossa, amei o nosso bate-papo, muitíssimo obrigada por estar aqui e aceitar o nosso convite para falar aqui na nossa saúde. Muito, muito obrigada, Emanuela. Eu que agradeço imensamente. Vamos então encerrando nossa saúde de hoje. Muitíssimo obrigada pela sua companhia em casa. A gente se vê no próximo programa com muito mais informações para você. Tchau, tchau! Tchau, tchau!